Opa pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, me chamo Jonas, estou gravando esse vídeo aqui para contar o meu depoimento sobre o uso do produto Coru Vital. É um produto para tratamento de calvície. Se assim como eu, você está sofrendo de problemas como falhas no cabelo, na barba, está com uma calvície mais avançada, sobrancelha, seja o que for que você queira tratar, eu acho que esse vídeo vai te ajudar. Então vou passar algumas informações aqui porque fazem 3 meses que eu estou tomando esse produto e também dar alguns avisos aqui muito importantes para que você não acabe caindo em golpe ou perdendo o seu dinheiro. Então peço que você assista esse vídeo até o final, beleza? Bom pessoal, já faz um tempo, mais ou menos 2 anos, que eu notei que o meu cabelo para a minha idade estava muito falho, muito ralo. Estava aparecendo algumas falhas em cima do cabelo, eu não consegui preencher a barba da forma que eu queria. Isso estava me deixando bem incomodado porque outros homens, amigos, conhecidos da minha idade, já estavam com a barba mais bem feita, não estavam apresentando o mesmo problema no cabelo. Então pessoal, isso me incomodou por muito, muito tempo. Até que eu vi que chegou uma situação que eu precisava realmente tomar uma iniciativa ali e procurar algum tratamento. Tinha muito vergonha de consultar um médico, de fazer algum tipo de tratamento. Também não tinha dinheiro para ficar fazendo tratamentos capilares, porque você deve saber que é caro isso. Então fui navegar na internet e acabei conhecendo o produto Coro Vital. Caso você não conheça esse produto, não sabe qual é o site oficial, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site onde eu comprei. E algumas informações ali, pessoal, me chamaram bastante atenção no site oficial. Primeiramente, é um produto 100% natural, então não tem contraindicações, efeitos colaterais, não precisa consultar um médico para tomar. E também, ele é registrado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então é um produto seguro, qualquer pessoa pode fazer uso do Coro Vital. E também, pessoal, uma coisa ali que me chamou mais atenção ainda é que eles dão 30 dias de garantia. Então eu achei que era um período suficiente para ver se dava alguma melhora. Claro, você deve saber que você tem que fazer o tratamento contínuo para ter bons resultados, mas 30 dias é um período suficiente para ver alguma melhora. Então eu fiz a compra do Coro Vital, pessoal, comecei a tomar todos os dias conforme mandam as instruções que vêm junto. E assim, pessoal, o produto é muito bom, o resultado está sendo excepcional, não imaginava que eu conseguisse chegar nesse resultado em 3 meses. Porque assim, eu já tinha barba, mas ela vinha aqui embaixo, não conseguia preencher, o meu bigode também ficava bem ralinho. E o problema é as falhas no cabelo, né? Eu tinha até vergonha de fazer um corte mais diferente, igual eu tenho hoje, porque eu tinha medo de o cabelo não crescer novamente, né? Mas me deu muito resultado, o produto é muito bom, vale muito a pena, é totalmente confiável, seguro, a embalagem vem super discreta, então você não precisa se preocupar, caso você queira pedir na sua casa ou no seu trabalho, não vem nenhuma informação, ninguém vai saber que você está comprando o produto para calvície. Isso é uma coisa que você pode fazer o tratamento somente você, sem precisar falar com ninguém. Então o produto é muito bom, vale muito a pena, com certeza vai te ajudar a ter resultados. O único cuidado, pessoal, que vocês têm que tomar é porque eu vi muitos golpistas aí anunciando o produto em site falso, né? Entrei em contato com o fabricante que eu comprei, ele me falou que não é permitido vender em Mercado Livre, OLX, outros sites, né? Somente no site oficial que você vai comprar o produto original, que não vai fazer mal para a sua saúde. Por isso eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o site onde eu comprei, que é o site oficial, onde você pode comprar com segurança o produto original, para você ter os mesmos resultados, assim, ou resultados até melhores. Claro que cada organismo é diferente, cada pessoa lê algum tempo. Eu não recomendo que você come só um pote, porque você vai ver um pouco de resultado, porém vai correr o risco de você arriscar não comprar mais e não fazer o resto do tratamento, né? Por a questão de logística, de tempo. Então eu recomendo que você compre pelo menos três potes, porque aí você vai fazer o tratamento que eu fiz por três meses e já vai ter bons resultados. Eu vou comprar mais um pouco ainda, porque eu quero melhorar mais ainda, mas o produto já me ajudou bastante. Estou quase chegando no meu objetivo. Então, pessoal, era isso. Vídeo rápido. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Que vocês consigam aí ter bons resultados com esse produto. É totalmente confiável, vale muito a pena. Com certeza, assim como me ajudou, pode ajudar você, beleza? Um forte abraço e até mais.